Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Riachuelo pela seção de roupas com muita novidade. Se gostar do conteúdo, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Se inscreva no canal! 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 E aí 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 E aí